Fala galera, tudo bem? Estou aqui essa semana para mostrar uma parte de acabamento de arquivos. A semana passada eu fiz um editorial para uma loja de semi-joias e fiz as fotos todas, mandei para cliente, a cliente escolheu e já mandou as fotos escolhidas. E agora eu vou fazer os ajustes finais nas fotos. Fotografia de semi-joias. Quando você vai fotografar somente as peças, fazer os steals que eu vou fazer semana que vem, é muito fácil, porque você vai trabalhar com a máxima nitidez para poder fotografar as peças. Mas quando você vai fotografar as peças em modelos, você vai ter uma certa dificuldade. Por quê? Você precisa que as peças fiquem nítidas. Só que quando você deixa as peças nítidas, o que vai acontecer com a pele dos modelos? Isso que vocês estão vendo aí. A pele vai mostrar muito mais os defeitos, os poros, então vai acentuar as arestas de pele e tudo mais. E nesse pequeno tutorial que eu vou fazer para vocês, sobre o Photoshop, eu vou mostrar para vocês como é que eu finalizo os arquivos. Eu trabalho sempre por lote, por isso que o meu trabalho é dinâmico, por isso que a captação é muito importante. Se você fez uma boa captação, a finalização, gente, é tranquila. Tá certo? Eu fiz os ajustes primeiro no Lightroom, né? Bati as fotos todas em RAW dessa vez, porque eu precisava uma maior definição para as peças. E o RAW vai me dar essa opção. Fiz isso, ajustei as fotos, passei elas para a JPEG, mandei para cliente, todas em alta para ela poder escolher. Escolheu, me mandou já o retorno e agora eu vou fazer o tratamento final. Como vocês podem notar, a pele dela, se vocês olharem aqui, a pele dela ficou muito, muito nítida, cheia de arestas. Então, como que eu faço esse tratamento? A primeira coisa que eu faço é tirar as marcas de expressão. Ou as marcas de espinha, alguma cicatriz, isso aí eu tenho que fazer tirar. Então, com a letra J, que eu venho aqui, ó, para o meu pincel, que é o Pet Tool, tá? Eu vou selecionar os lugares onde tem as marcas e tirar, ó. Seleciono ela, arrasto para um lugar parecido para que ele desapareça. Primeira etapa. Então, estou fazendo isso aqui. Eu vou fazer para vocês em uma foto e todas as fotos do ensaio vão ser iguais, tá? Por quê? Nós fizemos um estilo lookbook. O que é o lookbook? É um fundo branco, como vocês estão vendo aí atrás, tá? Eu coloquei o fundo, foi no próprio escritório dela. O escritório dela é um escritório pequenininho, mas foi suficiente para a gente poder fazer as fotos, tá? Usei de iluminação os meus dois flash 580X2. Usei dois softbox, um em cada flash. E além do softbox, não usei mais nada. A câmera foi a 5D Mark II, que eu sempre uso, que é a minha câmera de trabalho. A lente eu usei a 70-200mm f4. Não tem IS, não tem nada. Mas a velocidade, eu usei velocidade 1.125. Usei ISO 640. E usei a abertura, o F, em 11. Então, eu tenho uma ótima profundidade de campo, tá? O ISO 640 não me dá ruído nenhum da foto. Como vocês estão olhando aí na fotografia que eu já estou ajustando, a foto fica extremamente nítida, tá? Olha, eu estou catando só onde é cicatriz, onde é marquinha, para a gente poder dar andamento. Olha aqui, ó. Eu não tiro totalmente os poros, eu não tiro totalmente a textura da pele dela, tá certo? Somente as cicatrizes. Olha, tá feito aí. Tirei essa parte mais bruta da pele dela, as cicatrizes, as marcas, tudo que podia ser mais feio. Tá? Então, feito isso, eu vou criar uma action. O que é uma action? Action é aqui, como vocês podem ver, essa setinha, action, tá? Ou ação. O meu Photoshop está em inglês, mas é a mesma coisa para o português, não tem diferença. Tá legal? Então, olha, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu ajustei os levels, tá? Os níveis da foto. Então, olha, tá aqui, ó. Eu ajustei os níveis, dei uma contrastada nela, eu dei uma escurecida um pouquinho na foto, para eu poder ter essa textura que eu precisava, tá? Então, tá aí. Os levels estão ok. Aí, depois, eu vim no color balance. O que eu fiz no color balance? Eu tirei um pouco do vermelho que estava na pele dela, ó. Tá vendo? Com o vermelho, sem o vermelho. Tirei um pouco do vermelho da pele dela. Foi no Rui e na saturação. E o que eu fiz? Eu subi um pouquinho a saturação dos amarelos, tá? E na luminância dos amarelos, eu escureci ele um pouquinho. Por quê? Porque a maioria das peças são em dourado. Assim, eu consigo dar um destaque para o dourado, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esta camada, tá? Aqui, ó. Mandei duplicar a camada. Depois que eu duplico a camada, eu vou aplicar o filtro Gaussian Blur, tá? Que é esse filtro aqui, ó. Que ele vai ficar totalmente embaçado. Eu escolho a melhor proporção aqui, ó. Tá? Ó. Eu escolho a melhor proporção. Vamos pôr aqui em 40. 40 pixels, tá? Então, dou OK. Certo? Aí, nesse... nesse... nesse layer que eu fiz isso, tá? Eu vou mudar a opacidade. Então, eu vou passar a opacidade para 80%, tá? Ou seja, esse layer que eu apliquei o Gaussian Blur, que é essa cópia, eu vou pôr em 80%. Ele vai estar transparente. Olha, vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá? Aqui a nossa foto original e aqui a nossa... nosso layer copy, onde eu apliquei o Gaussian Blur, ó. OK? Tá? Então, continuando ali, no Action. Isso aqui eu vou fazendo e gravando, tá certo? Aí, eu transformei a opacidade para 80%. Aí, eu vou nos levels, né? Nos níveis, tá? E vou dar uma pequena clareada. Por que que eu vou dar uma pequena clareada nessa camada? Porque essa camada é a camada que vai ser somente da pele. Então, quando eu clareio ela, eu vou deixar ela mais suave o tom de pele, tá? Vou ajustar o brilho e o contraste, ó. Ajustei o brilho e o contraste, pra que quando eu clareie a camada, eu não perca definições, não dê aquela impressão, assim, que ficou esbranquiçada. Então, eu tenho que ajustar o brilho e o contraste, pra gente ter uma imagem mais bonita, ó. Já ajustei o brilho e o contraste. Aí, o que que eu vou fazer? Nessa camada, eu vou criar... Ó, nessa camada, eu vou criar uma máscara, tá? Então, eu crio a máscara. Eu criei a máscara, agora eu vou trabalhar em cima dessa máscara, tá? Com o que que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com o brush, tá? Com o pincel, ó. Brush. Lembrando que o pincel tem que tá com a difusão no máximo, tá certo? E o modo é normal. Então, agora, com o pincel, eu vou apagar as partes que eu preciso de nitidez. Lembrando que, pra aumentar e diminuir o pincel, eu uso o cochete fechando, o cochete aberto. Isso é uma tecla de atalho, tá? Pro teclado. Olha, então tá aqui os olhos. Vocês estão vendo o que que tá acontecendo? Ó, os olhos, a boca. Por que que eu tenho que preocupar em ter a máxima difusão do pincel? Porque se eu pegar um pouquinho de pele, não vai me atrapalhar nada. Ó, o brinco. E sempre, é... aqui, o cabelo. Olha, cabelo. Ó, todo cabelo. Estão vendo que o cabelo tá voltando à vida aqui, né? E sempre o seguinte, contornar a modelo, olha. Brinco. Contornar pra que a foto tenha nitidez nas laterais. Porque se você deixar sem contornar, a foto vai ficar toda esfumaçada em volta. E não é isso que a gente quer. Olha, agora nós vamos encher nas joias, ó. Então, tudo que eu preciso de nitidez. No esmalte, na unha dela, tá? Na unha, o brinco, o colar, ó, o contorno dos dedos e do rosto aqui por dentro. Não pode esquecer, não. Tudo, tudo, tudo. Olha, o colar, tá vendo? O bracelete, ó. Eu tô aumentando e diminuindo o pincel, usando o coxete fechando, o coxete abrindo. O outro anel, o outro anel, esmalte, 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 esmalte. Ok? Tá aí minha foto. Olha, quando a gente faz isso, olha o que que acontece. Tá vendo? Na máscara acontece aquilo ali. Ah, Mauro, de repente, eu tô passando e sem querer eu passei o pincel, o brush no meio aqui. O que que eu faço pra voltar pra trás? Você usa a borracha eraser, a letra E. E você vem, ó, e passa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, eu voltei o que eu tinha apagado, tá? Aí você olha a foto, você vai ver se está bom, se não está bom. Se você achar que ainda está muito forte, você pode abaixar um pouquinho aqui, ó. Eu vou aqui no preenchimento e coloquei 80% também. Olha, tá aqui a minha foto com nitidez total e aqui a minha foto com a pele totalmente suavizada e nitidez apenas onde eu preciso. Olhos, boca, sobrancelha, que eu esqueci aqui, ó. Ah, sobrancelha. Tá certo? Então, tá aqui a minha foto. Eu fiz isso, eu vou achatar essa imagem. Se você tiver dúvida, você salva o PSD e guarda. Se você não tiver dúvida, você já achata a imagem, tá? Shift, Ctrl, E e salva a foto. Lembrando que as fotos originais estão em outro lugar. Essas aqui já são as fotos escolhidas estão em uma pasta separada. Salvei, ok. Certo? Aí eu posso passar para outra foto. E isso vira um processo automatizado. Porque eu gravei isso aqui tudo já nessa Action. Então, eu passo a Action para modo botão. Olha, virou um botão, tá? E eu vou trabalhar. Vou fazer mais uma foto para vocês verem. A mesma coisa. Eu vou catar somente onde tem cicatrizes, marca, machucadinho. Olha, eu vou escolher. Ou então, marcas muito profundas na pele. Olha. Vendo? Tirei, tirei. Pronto. O resto, gente, isso aqui é da pele dela. Aí o que eu vou fazer? Eu clico na minha Action. Olha, princesa. Tudo aquilo que eu falei para vocês? Acontece de uma vez. E já cai no brush para mim. Porque eu gravei a sequência. Aí é só eu fazer a limpeza de onde eu não quero, tá? Ó. Para manter a nitidez em cima das peças, em cima da unha. Tudo que eu precisar de nitidez, eu vou estar limpando. Olha. Limpei, limpei. É legal vocês fazerem uma sequência. Se você não tem tanta destreza de lembrar onde você está limpando, você pode vir aqui nas camadas, esconde a camada de baixo e vai apagando a de cima. Eu, como já estou acostumado, então eu já vou fazendo, olhando, mas sempre numa sequência, ó. Eu fiz a mão esquerda, agora estou fazendo a mão direita. Olha. Aqui. 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 A boca. Se você sempre fizer a mesma sequência, você nunca vai errar, nunca vai esquecer nada. Olha os olhos. Olha os olhos. Vocês estão vendo o tanto que fica nítido, bonito e a pele suave? Olha. E as sobrancelhas? Olha as sobrancelhas. Cabelo. Cabelo. E por final, vou contornar para que eu tenha nitidez no contorno do corpo dela. Tá? Não esquece de fazer isso. Porque senão, em volta do corpo, vai ficar todo esfumaçado. Não é isso que a gente quer. A gente tem que ter nitidez em volta do corpo dela. Olha. Aqui. Aqui e aqui. Olha. Tá aí. Pronta a minha foto. Minha foto tá perfeita. Olha a pele dela. Ela ainda continuou com as marcas de expressão, com as marcas de detalhe da mão, tem poros na pele e não está exagerado. Ok? Achata a imagem, manda o salvar. Tá pronto. Aí eu vou passar para outras fotos. Vocês viram o tanto que é rápido? Eu fiz aqui e nem vou acelerar o processo para vocês verem que é rápido. Tá certo? Espero que essa dica ajude vocês. Não serve somente para esse tipo de foto. Serve para 15 anos, casamento, aniversário, para o que você quiser. A parte de action, tá? Ela é muito boa e ela é muito fácil de usar. Então, você vai fazendo e gravando as ações. Então, você faz... Aí, aquela história que eu falei para vocês. Trabalhar por lote. Eu escolho todas as fotos que são do mesmo estilo e vou trabalhar nesse lote. Então, vou fazer uma action para este lote. Tá legal? Espero que vocês gostem dessa dica. Deixe o joinha aí para mim. A gente está aqui é para ajudar quem quer e quem precisa. Tá legal? Um abraço, galera. Até mais.